Estamos aqui com a gerente do SESC Santo Amaro, a Cláudia Prado. Prazer, Cláudia. Prazer. Bacana estar participando dessa oficina, que depois tem o material, então, para eles conhecerem um pouco o local que eles frequentam. Queria primeiro que você contasse um pouco para a gente quais são as características aqui do SESC Santo Amaro. Ele tem umas particularidades, umas coisas que não diferem dos outros SESCs? Então, cada unidade tem um diferencial, primeiro pela localização, pelo público que frequenta. Essa unidade, enquanto estrutura física é nova, foi inaugurada em novembro de 2011, então, a unidade está conhecendo esse público ainda que frequenta. Acho que vai uns dois, três anos para você conhecer esse público, as características e tal, e aí a gente vai experimentando a programação, até para ver quem é essa pessoa. Já dá para dizer que o público no entorno frequenta, ou as pessoas vêm de outros lugares? Conseguem ter essa referência? Então, existem dois públicos, um que frequenta uma atividade permanente, então, os cursos físicos e esportivos, algumas oficinas, então, é um público realmente do entorno. O público que frequenta a comedoria, o público que trabalha na região, ou que frequenta as aulas de ginástica, é esse público do entorno. Para as atividades especiais, que são esses eventos, shows, teatro para crianças, teatro, aí você percebe uma mescla, quem é da região, mas também quem vem de fora, quem vem de outras regiões de São Paulo. Até porque o público que frequenta o SESC, ele acaba fazendo esse rodízio, acaba frequentando todas as unidades e vai atrás da programação. Existe uma independência de programação? O fato de estar no SESC Santo Amaro, vocês têm que combinar coisas entre os outros SESCs, como é que funciona essa dinâmica? Tem a administração central do SESC, com as suas gerências técnicas, que eles dão um norte de programação, de programas mesmo, então, estabelece isso. E as unidades acabam fazendo a sua programação dessa avaliação de público, que tipo de linguagem artística, e a gente acaba trabalhando um pouco de tudo também, você tem que ter um equilíbrio na programação, teatro, música, não é só música, não é só teatro, não é só dança, não é só literatura, a gente acaba fazendo esse equilíbrio de programação. E entre as unidades, é óbvio que a gente precisa estar sempre conversando com as outras unidades para não repetir show, então não adianta fazer Interlagos e Santo Amaro, vamos trazer o crioulo e traz na mesma época, não, a gente tenta também entender o que está acontecendo nas outras unidades. Existe uma independência também? Vocês podem pensar coisas, assim, diferentes, por exemplo, para cá? Ah, isso tem, porque cada unidade tem uma equipe de programação com cabeças diferentes, técnicos diferentes, que tem essa independência de formatar um projeto muito próprio daquela região, daquela unidade, então a gente tem essa independência e que é isso que faz a riqueza da programação, das unidades e do SESC como um todo. Você contaria como você começou aqui no SESC? Conto? Bom, eu comecei há 26 anos no SESC, né, como eu sou formada em Educação Física, então eu entrei como instrutora de atividades físicas, como esses meninos que estão aí no ginásio, dando aula, então eu dava aula de ginástica numa unidade que não existe mais, era uma unidade chamada TENIS SESC, especializada em tênis, mas eu dava aula de ginástica, e depois eu passei para monitor de esporte, que é um técnico da área físico e esportiva, que trabalha com os eventos na área esportiva, e aí eu fui, passei a coordenadora de programação, passei por várias unidades até chegar à gerência, né? Isso é bem comum, né? Várias pessoas têm mesmo esse progresso aqui dentro, né? Sim, e aí assim, depende de dedicação, de vontade, de querer, de se preparar, são 26 anos, né, entre entrar como a professora, né, instrutora de atividades físicas até a gerência. E no meio do seu dia a dia, com esse trabalho todo de organização geral, assim, você consegue assistir a alguma coisa? Ah, eu gosto muito de, assim, teatro não dá, você tem que entrar e assistir, geralmente eu procuro assistir na estreia, quando não dá, durante a temporada, ou dança, show, eu sempre entro para ver um pouquinho, até para ver qual é a reação do público, para ver o que... E eu gosto muito de acompanhar o antes, né, a entrada desse público para os espetáculos, pode ser teatro infantil, pode ser dança, pode ser música, porque eu quero ver quem são essas pessoas. Então, durante a semana, é lógico, eu estou muito mais dentro, na minha sala, tem muita coisa para assinar, muita coisa para despachar, mas o final de semana eu estou muito fora, acompanhando toda a programação, porque eu quero saber quem são essas pessoas e como eles estão reagindo a isso, não é? Se você não conhecer o público, então o que adianta você estar do lado de cada mesa, né? Eu acho que você tem que estar ali, né? Eu queria aproveitar, abrir para vocês, quero saber se alguém tem alguma pergunta aí do pessoal que está fazendo a oficina com a gente, quero aproveitar aqui a Cláudia para fazer alguma pergunta. Ricardo, vem cá, por favor. Eu tenho a curiosidade de saber qual a programação, por exemplo, musical ou teatral, que teve mais sucesso aqui no Sesc Santo Amaro. Bom, nós tivemos, nós estamos agora em temporada com o espetáculo Salta, estreou agora em janeiro e a gente prorrogou a temporada, que isso foi, para nós, foi super, assim, uma resposta de público, de crítica, muito bacana. Então, quando você chega e toma a decisão, fala assim, gente, precisamos prorrogar essa temporada, é porque foi um sucesso para a unidade, isso foi muito bacana. E teatro infantil, assim, a gente tem, o público tem crescido, tem nos respondido super positivamente, então acho que é uma resposta a esse trabalho, né? É isso aí, obrigada, Cláudia, obrigada por receber a gente nessa novidade, que essa oficina aqui está sendo muito bacana para a gente, para os alunos, depois eles contam melhor que a gente, que é melhor isso. Obrigada do seu depoimento aqui. Obrigada por confiar no trabalho do SESC e para a gente é muito interessante também fazer esse trabalho que a gente chama, é um programa do SESC, de valorização social, porque a partir de uma pequena oficina isso abre um leque para buscar outras. Legenda Adriana Jovem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto